DJ e o Wizard, um pro show dessa América Se quiser tocar toque, não quiser tocar escuta Ele pensou de lançar o mais outro, caralho, filha da p*** Vem com DJ e o Nip Size, que ele é mó piranhão Vem com DJ e o Wizard, que ele é mó piranhão Ele te mata, soca, soca, sem nem ter preocupação Ele te mata, soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Ele te mata, soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra me perder Soca, 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 so Soca, 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 sem nem ter preocupação O que ganha um risa de roupa, o chota, as aqueira e aca Se quiser não tá tosso, não quiser talvez Ele pensa as relações, mas tudo, caralho, medo Elite, mata, soca, soca, sem nem ter preocupação Elite, mata, soca, 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 sem nem ter preocupação Elite, mata, soca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca pra você Joga saca, 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 saca do céu Ele te mata saca, 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 saca Siga-se, tem que ter preocupação Ele te mata, saca-se, casa-se, casa-se Siga-se, casa-se, casa-se, casa-se Siga-se, tem que ter preocupação Porque daí eu lhe saí de compro chão Essa é a perica E se quiser nunca pós-mundo Pisa, não é chuta Ele é pesado, não sei mais um Caralho, é medo